Tu, 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 tu E não importa onde vais Vem na minha cabeça ao vosso e não sei O comparo do que sai em nós E tudo o que fizemos quando estamos a soz Nosso amor tá muito doce, tá pipocai É muito leve, sinto-me aflituar Muito profundo, tipo estomar Deixa fluir Com medo, consola Você é todo meu